Música 2019 foi o ano em que a criminalidade violenta caiu no país. Foram registrados menos estupros, furtos e roubos a bancos. Os dados revelam que o número de homicídios foi o que teve a maior queda, 22% a menos que em 2018. Isso quer dizer que quase 7 mil vidas foram preservadas. A quantidade de homicídios no Brasil caiu 22% em relação ao ano passado. Em 2018, mais de 30 mil pessoas foram assassinadas. Este ano, o número caiu para 23 mil. Os dados fazem parte de um balanço dos trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também houve queda nos registros de estupro, furto de veículos e lesão corporal seguida de morte. Segundo o ministro, a redução da criminalidade no país é uma das principais conquistas da pasta em 2019. Boa parte da criminalidade violenta nas regiões metropolitanas está vinculada à criminalidade organizada. Então, o enfrentamento mais duro da criminalidade organizada tem um impacto na redução igualmente da criminalidade violenta. O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou ainda os benefícios do pacote anticrime, que endurece as punições para crimes hediondos, aumentando as penas e dificultando a progressão de regime. O texto foi apresentado por Moro no começo do ano e teve a tramitação encerrada em dezembro, com a aprovação pelo plenário do Senado. Não é exatamente a integralidade do projeto que nós encaminhamos, mas isso faz parte do jogo parlamentar, do jogo democrático. É importante que várias medidas relevantes para o combate à criminalidade foram aprovadas.